visitados durante toda a história, a evidência é abundante, é enlouquecedora de tão grande. Então existe uma inter-relação entre os planetas? Sem a menor dúvida, nós estamos sendo visitados há muito tempo, mas talvez porque conforme nós somos evoluindo e nos tornando mais desenvolvidos, essas civilizações talvez tenham se afastado porque preferiram se manter assim até que nós tivéssemos condição de ter um contato formal com elas, que eu acho que ainda não é possível. Mas eu acredito nesse contato para as próximas décadas. Eu acredito também, sim. Tem uma carta que Chico Xavier escreveu a um amigo dele, em que ele diz ter de um sonho. Nesse sonho, Chico falava que havia visto uma congregação de irmãos espaciais guiados por Jesus Cristo. Essa é a linguagem dele, né? E essa congregação havia determinado uma apresentação formal ao planeta Terra, que aconteceria num prazo de 50 anos após o homem conseguir chegar à Lua. O homem chegou à Lua em 1969. 50 anos depois, 2019. Se isso se concretizar como Chico preconizou, nós estaríamos diante de uma possível chegada, apresentação formal das espécies cósmicas daqui menos 5 anos. Será possível que é isso que Chico previu? Chico não errou em nada. Não. Ele não errou em nada. Ele recebeu em tudo. Ele interpretou isso como um sonho. Mas a sua carta, que é longa, é muito detalhada nas especificações de como são esses seres e como eles estabeleceram que vão fazer esse retorno e essa apresentação formal aos seres da Terra, sempre guiados por Jesus Cristo. Chico Xavier sempre referia a Jesus Cristo, era o grande retorno dele, não é? Claro, claro. E Chico Xavier foi o grande disseminador, divulgador do Espiritismo pelo planeta. O maior brasileiro. Foi o maior divulgador. O maior brasileiro que nós já tivemos. O maior brasileiro de todos os tempos, como foi realmente considerado pelos brasileiros. Então, vindo essa notícia do Chico Xavier, nós temos que entender que realmente nós temos que nos preparar para um futuro melhor desse planeta, não é?